Olha galera, os boizão. Lá vem vindo. Olha o praga do sogro, vai ficar louco. Cartucho! 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 Caminhão, vamos! Cartucho! Caminhão, vamos! Fala galera, tudo bem com vocês? Com mim tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Horda e hoje eu tô com uma equipe muito grande. O que você tá remendendo aí? É! Com uma equipe grande, grande de gente, mas no tamanho, vou falar pra vocês, é tudo miudinho. É o seguinte, hoje a gente tá no rodeio de São João da Iracema, é o primeiro dia do rodeio, a gente tá indo com a equipe pra gente carregar o gado. E aí o seguinte, eu recrutei uns peões, uns peões aí meio, mais ou menos, meio abeio, não é, não sei se é abeio ou não. Tá ajudando, é abeio ou não? Não, eles é bão. Eles é bão? É bão. Vai ajudar nós a trabalhar com o gado aí. É o seguinte, agora falando sério, galera, a gente vai carregar os toros de rodeio da Silvio, verdade? Você de rodeio Gatais e tá eu, o mini boiadeiro, né menino? É nóis. Tá junto o... E aí galera? Como é que é mesmo? João Pedro. João Pedro. E o seu dinheiro, Luquinha, né Luquinha? É isso menino, ele é igual. A gente tá indo agora resgatar mais um contratado, como que chama o contratado? Diogo. Diogo, o Diogo é o nosso amigo da cidade de São João da Iracema, onde a gente foi aquela vez que ele recebeu a gente, ele anda de cadeirinha de roda, que ele tava sofrendo algum probleminha aí galera. E ele é fã demais do Carlos Verdun, fã demais do mini boiadeiro, e ele não sabe que a gente vai lá buscar ele pra trabalhar. E, letalho, que os toros de rodeio da Silvio Gatais, tá ficando na propriedade dele, ele nem sabe, o pai dele não contou, pra ele não emocionar muito. Aí agora a gente vai simular, simular não, é uma surpresa pro Diogo. A gente vai passar na casa dele, Luquinha, vai vendo ela fazer com o Diogo, vai morrer do coração. A gente vai passar na casa dele, chamar ele pra trabalhar, e ele nem sabe o que tá acontecendo, vai carregar ele no caminhão e vai falar que vai buscar os bois na casa dele, aí ele vai ficar doido. Isso ele vai ficar doido, vai amar. Vai amar, porque o pai dele nem sabe o que tá acontecendo, porque o pai dele falou que ele não pode contar senão dá febre dele, ele fica louco. E aí depois tem um presente pra ele, né mini boiadeiro? É, tem um presente pra ele pra ele ficar traiado. Cadê o presentão? Aqui, ó. Ajeita aí, mostra, abre aí pra mostra daqui, é. Pessoal, ó, é uma camiseta do Carlos Jordan, o Diogo, fã nosso, que eu prometi um presente pra ele. Então eu vou dar uma camiseta pra ele, de presente, para o Diogão aí, que a gente vai lá buscar ele agora, e o bicho vai pegar. E depois a gente vai carregar os touros, fazer o serviço normal, vai levar os touros pro rodeio, e aí o bicho vai pegar. Bom, a gente tá descendo aqui embaixo, vamos passar agora aqui na casa dele. Faz conta que ele não sabe nada, viu molequeado? Ele nem sabe, ele não sabe mesmo. Ele nem sabe, e vamos ver a reação do Diogo na hora que a gente passar na casa dele pra chamar ele pra trabalhar. Eu vou pôr a câmera na cabeça, a gente vai gravando, e eu acho que ele vai morrer pro coração na hora que eu vi o vindo em boiadeiro. Vindo em boiadeiro? É. Só que ele vai... Ah, mas ele é você, né? Eu sei que ele é fã também, ele é fã. Eu sei sim. Eu sei sim. Bom, eu vou colocar aqui, vou colocar a câmera na cabeça, e a gente vai ver a reação do Diogo agora. Faz conta que... Ah, ele nem sabe o que tá acontecendo. Vamos ver, o pai dele já falou que é por aqui. Olha lá. Eu vou chegar bubinando. Ah, o rapaz ele mandou esperar. Mandou esperar, menino boiadeiro. Vai devagar, vai devagar. Mandou esperar. O patrão mandou, a gente já para, puxa o mané do caminhão. Liga o fisca alerta aí. Já liga o fisca alerta, não dá uma buzinada. Oi, como é que você fez isso? Sou mágico. Aperta aí, vamos ver o que você dizia. Oi. Oi, rapaz. Liga o fisca alerta aí, rapaz. Liga o fisca alerta aí, rapaz. Liga o fisca alerta aí, rapaz. Muito sábio. Oi, é muito sábio mesmo. Eu não sabia que ligava aí. Pois é. Mas não funciona comigo? Só comigo. Como é que é que você vai ver? Oi. Como é que não está de noite? Turma, não está vendo nada. Se estiver de noite, você vai ver só. Mini boiadeiro muito sábio. Cadê? Toca aquela música lá para nós. Ainda está sem rádio agora? Não, vai descarregar a bateria. Mas canta o sela. É, eu te esqueci. Esse corpão moreno ainda. Derrete minha boca igual a bombazinha. Muito sábio. Ainda que você é uma pedra, tem uma porrada de gente que você pega. Pô. Vem tiktoker. Vem tiktoker. Vem tiktoker. Pessoal, já segue os meninos nas redes sociais. Muito sábio. Mini boiadeiro, qual é? Gabriel, mini boiadeiro. Vamos bater 200 mil lá. Vamos lá, espera aí que agora vai trabalhar. Já mandou Ija parar ali. Já está tudo certo, organizado. E o Diogo vai enfartar, hein? Vocês ajudam a nós a cuidar do Diogo. Vamos lá. Já vou chegar buzinando, hein? Já deve se apavorar. Não vamos apavorar ele. Cadê? Aqui, ó. Ah, buzina agora. Agora você quer buzinar? Agora você pode buzinar. Para, para. Terrível esse homem. Achei que ia apavorar. Ô, Diogo. E aí? E aí? Beleza? Sim. Como é que você tá? Bem. Tá de boa? Sim. Dá um abraço aqui em mim. Tudo bem? Quanto tempo. Nós se vê. E seus amiguinhos? Quem é? Tudo bem? E você? Fala, meu matrão. Tudo certo? E aí? E aí? Tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Como é que tá a cerveceira, Diogo? Tudo bem. Deixa eu falar pra você. Você tava lá buscar uns bois na tua casa lá. Você não pode ir com nós não? Onde? Lá no sítio eu não sei onde é mais. Na Conquista. Hã? Lá na Conquista. Lá onde tem os calipes lá na Conquista? Não sei onde é. Você vai com nós? Aham. Vamos lá buscar os bois. Eu sortei os bois lá onde você não tava? Onde você tava antes? Eu tava lá na minha casa, lá em Fernandópolis. Dormindo, né? Hã? Sortei um monte de bois ali, você tá vendo? Hã? Sortei um monte de bois ontem, agora eu não consigo buscar mais, não sei onde é. Pai, eu posso ir. Você deixa ele com nós? Agora. Fala teu pai não pode ir, você não pode ir lá, pode? Não. Você vai com nós então? Hã? Então vamos de caminhão, vambora. Vamos ajeitar o Diogo. Não, você vai com nós, você tem que ir com nós. Vai ajudar nós. Mas peraí, peraí, peraí! Tem um presente isso aqui também. Ok. Pra você ficar boiadeirão igual nós. O que será que é? Obrigado. Eee... É uma camiseta da Sia de Odezordã. Mentira. Um adesivo. Obrigado. Você gostou? Amei. Quer pôr ela já também? Aham. Então já vai lá ajeitar pra você pôr ela Daqui, ó Aê galera, o Diogão ganhou aí Porque é um dos maiores fãs do Zordon E deixou o Pouso Boi lá na casa dele Ó, que bonita Ah, eu acho que vai ter que apertar pra ele Você vai ter que apertar? E a avó ajeita Nossa, que forte Gostou? É mesmo? Aham Então tá bom, parabéns pra você E aí você ajeita pra ir no rodeio, manda amanhã Então já manda pra avó pra ajeitar Amanhã você vai no rodeio com ela Então tá bom Guarda lá, dá pro teu pai guardar Bom, você vai com nós aqui no caminhão? Eu vou Mini boiadeiro, bora Beleza? Mini boiadeiro Agora a gente vai Vem pro carro de carro, Diogo Aí, ó Diogo, a gente vai Eu, você e o Mini boiadeiro Numa missão importante Toca aí Mini boiadeiro Qual que é a missão que nós temos que fazer hoje? Lá no sítio buscar os bois Todos os rodeios Quem vai fechar os bois? Eu e o Dioguinho O Dioguinho também vai ajudar lá, né Diogo? É Tá lá o praga do sogro do Império Tá todo mundo lá O Império Júnior? Tá, o Império Júnior O Império Pai, todo mundo Tá Pessoal, a gente vai viajar então com o Diogo E com o Mini boiadeiro Os meninos vão de carro E a gente vai pra Servicílio agora E vocês se preparam Que não vai trabalhar, hein? Olha o Mini boiadeiro Põe teu chapéu aí Você tá Põe o chapéu Porque senão Ele não fica boiadeiro Todo mundo tem que andar de chapéu Bora Eu só não tô de chapéu Porque senão Ó, tem que ir reto Reto? É, reto Olha, já ia errar O boiadeiro Falou que era pra virar É, vamos reto então, galera Lá no fundão Ó, Diogão Você sabia que nós ia vir aqui buscar o C Pra ver onde tá o boi? Não Uai Ainda tá te procurando Desde onde, cara? Você não falou nada Que você ia tá aqui Eu falei Ah, vou lá perguntar pro Diogo E agora, Diogo? Agora tem que ir aqui, ó Certeza? Certeza Olha, nós ia errar de novo Agora, nós ia reto agora Agora, tá vendo esse bracadinho Tem que virar ali Virar aqui? É O que nós ia fazer? Nós ia direto Ia reto Nossa Ainda bem que o Diogo veio Mas é muito solto Muito bom, né? Muito sábio E o Goiimim do boiadeiro, você conhece? Ó, eu vi um vídeo ontem dele Dele? Você viu? O que você viu? Gostou? Eu rio O que ele fez no vídeo? Estava com o Praga de Sogra lá Ah, ele queria montar no Praga de Sogra, é Foi hoje que você viu? Ah, no Praga de Sogra, o vídeo que saiu Foi Ele quer montar no Praga de Sogra Você acha que eu deixo deixar ou não? Deixo Aposta? Quem você aposta? Vamos postar aqui um dinheiro agora Ele ganhou no Praga Galera, uma aposta aqui agora Praga de Sogra vs Mini Boiadeiro Quem você acha que deve vencer? Mini Boiadeiro Mini Boiadeiro? Olha só O Diogo contra eu Que tá do lado do Mini Boiadeiro Não, não, você tá indo reto Mas você lembra? Perguntou pra ele Ah, é? Se tivesse que virar É, acho que vai, Diogo Fala Vai reto, galera A gente vai reto O Diocão vai mostrar onde é a propriedade A gente vai viajar então agora Com o Diogo Fazendeiro Meu amigo Diogo Fazendeiro, né Diogo? Tá reto ainda? Ah, mas eu nem sabia nunca, né Mini? É, não É aqui, ó Tá vendo essas vizinhas que tá tudo aqui? Ah, tá É tudo meu Melhor pintado, pior Melhor pintado, pior Que bonito, tá Olha só Filma o Diogo Filma o Diogo Filma Olha lá O estado dele Galera, o gado é tudo do Diogo Olha só que legal Tem vários touros Então você já é rico É, então Mais ou menos Ele já é rico na Virubuadeira Eu tô com dinheiro, com menos É Ô Mini Boiadeiro Quando você crescer Que você quer ser igual a quem? Quero ser igual ao Diogo Igual ao Diogo Ah, você vai crescer igual ao Diogo? Ficar igual a ele? Não Tem um monte de nelório pintado Tem um monte O Mini Boiadeiro falou assim Que quando ele crescer Ele quer ser igual ao Diogo Tem um monte de nelório pintado de ouro Eu já tenho oito Oito Mini Boiadeiro Nossa senhora Nossa Me dá um de presente Tudo Ah Ah Então peraí Se você der um pra ele E um pra mim Com quanto você vai ficar? Ó Eu tenho um oito nelório pintado Eu vou pintar Um seis Aê Ele sabe fazer conta galera Aí você vai ficar mais rico ou mais pobre? Vamos ver Mais rico Mais rico Por quê? Estudar Ah Isso aí ele vai estudar galera Então ele é muito sábio Muito sábio né Muito sábio Muito sábio Muito sábio Bom E agora? Onde que é? Vai reto? É Vai reto Aí você vira aqui Ah Chegamos galera A gente tem que virar aqui Nessa fazenda Do meu amigo Diogo Né Diogo O pai do Jordão Tá vendo aquele biseio lá Esse menino É Mini Biseu Mini Biseu Ele tem um ano Um ano Gente eu tenho que estar Desse tamanho aqui ó Olha só O que você acha Eu tenho uma ideia aqui Tem uma ideia muito legal Que eu sou malino Malicioso Ele tem um ano Tem O Menino do Boiadeiro tem quantos? Não pode falar né Dez Dez Se a gente fazer um desafio Ele é o que? Ele é o que? Gigante Não Ele é o Mini Não Mas o que ele é? Mini Biseu Mini Biseu E esse cara aqui é o que? Mini Pessoa Mini Pessoa Mini Boiadeiro Mini Boiadeiro Se a gente fizer um desafio Mini Boiadeiro Contra o Mini Biseu Do meu amigo Tropeiro de jogo Já pensou em ser tropeiro? Não Já pensei Se você for tropeiro Aqui No Rodeio de São João Eu vou gostar Você quer realizar esse sonho? Então a gente vai falar Para todo mundo Do Rodeio de São João Se o Mini Boiadeiro Não arregar Você tem coragem De mudar No Mini Biseu? É claro Então é o seguinte Então é o seguinte Um desafio Mini Boiadeiro Contra o Mini Biseu Do Diogo Vamos tentar? Claro Então a gente está no Rodeio Vou falar com o pessoal Da Rua Comissão Para a gente fazer Um desafio desse aí Mini Boiadeiro Contra o Mini Biseu Do Diogo Comenta o que vocês acham Será que a Comissão vai deixar? Deixa no like E comenta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos trabalhar Chegamos aqui na fazenda do Diogo É aqui mesmo né Diogo? É Vamos carregar os touros? Vamos Vamos Então vamos lá Ô Eli O Eli vai pegar A sua cadeirinha E a gente vai organizar o serviço Luquinha E aí O que você achou dessa propriedade Que linda e maravilhosa? Pai chique demais Aqui bem organizada Pra deixar os touros de Rodeio Ixi De bom demais Tem lugar que a gente vai galera Nem tem curral Tem cada lugar Periculoso Que a gente deixa os touros Seguinte O Diogão Diogão Você já sabe como é que Faz um serviço de Boi de Rodeio? Ei Tem que Francar os bois E colocar aqui E embarcar Então Tem uns peão aqui Você escolhe os peão Pra ir lá buscar Quem que você vai mandar Buscar os bois? Mini boiadeiro Ixi Você vai buscar os bois Já pegou a vara Quem mais? E o C Eu? E o Mini boiadeiro? É Chama o Luquinha também Chama o Luquinha E o Luquinha E chamou também o Pedro Chama o teu pai também E você também Todo mundo É, todo mundo Então vamos Todo mundo Vamos lá O Mini boiadeiro já foi na frente Olha lá O Praga de Sogra Tá trancado O Praga de Sogra Ele é perigoso Ele vai lá no rodeio Da CR Ele pulou E foi embora E foi embora Na hora do rodeio E aí eu falei Vou deixar ele trancado Que a gente não pula Pessoal O Praga de Sogra Tá aqui Ô meu amigo Diogo Olha o Praga de Sogra O que você acha dele? Ele é bonito O que você acha dele? Forte e bonito Forte e top Aí galera O Praga de Sogra Mostra como é que você anda No teu curral Esse curral aqui É 100% projetado Pro Diogo Olha lá galera Ele mexe com gado Aqui ó E aqui ele pode fazer tudo Puxa a porteira aí É eu que amarrei Vamos amarrar Porque o Praga de Sogra Ele é violento né Muito puladorzão Você já viu o tanto Que ele é puladorzão? Aí como é que faz? Aí puxa aqui ó Pra abrir Então vai Ah já carrega E aí fecha Galera Os meninos vão lá Buscar os touros O Luquinha E o E o Pedro E vai pela Minha boiadeira Vai ficar por aqui Pra ajudar a gente Ó galera Os boizão Lá vem vindo ó Ó o Praga de Sogra Vai ficar louco Aquele ali é o cascalho? É o cascalho Você viu? Você viu mulher boiadeira? Uhum Vem louco já Boiado Olha que bonito Dá um zoom lá editor Deixa quietinho Quietinho Agora tem que ficar quieto Não Fica vivado T baixo Quem quiser vai Quem quiser vai T baixo vai Amor Que Kellez ir tá? Picalizó vai Vai vai, cartucho, vai cartucho, vai vamos, cartucho vamos, vamos, vamos galera, vamos lá galera, vamos lá agora o Diogo vai embretar o praga soca pra gente carregar Diogão, pode mandar praga soca praga soca, vamos, rodei rodei praga soca, rodei praga soca, rodei aí não não Diogo, fecha, fecha fecha, aí, deixa aí, fecha atrás Diogo, deixa ele na seringa não põe no caminhão não boa, tá ligeiro, hein, narra em manga é tá ligeiro, você viu Luquinha, leva ele pra fazenda do Gatais, ó se fosse boiadeiro, tinha perdido ele aí, fechou ele é bom leva ele pra fazenda do Gatais, ó pra na porteira aiada nós vamos arrumar ô Lucão aqui é o seguinte, nós manda a boiada aí nós carrega, deixa ela aqui, aparta ali o que vai e pau vai tudo é, vai tudo ô urral, vamo caminhão caminhão, vamo caminhão, ô comigo, vamo ô, 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 Imperio, vamo vamos vamo, vamo vamos, vamo rapaz, vamo caminhão, vamo ô, ô, ô Imperio ô Imperio ô, ô, ô valeu vamos valeu ô, ô, ô ô vai lá, pode fechar lá já, deixa três para trás e já era, três para trás o Quim, o que passar tá ótimo, se for quatro não tem problema, fechou, boa Lucão, pronto, tá no jeito, é a carga Diogão, agora nós tira de um peãozão lá na no massa do caminhão, quer que eu vou? Lucão manda essa carga para nós Diogo, você manda o praga de sogra e a boiada atrás, tudo junto, é o Luquinha vem cá, ajeita aí, aí você manda o praga de sogra e tudo atrás, pode abrir já? Não, o Luquinha vai te coordenar aqui para você e eu vou no caminhão, você vai lá dentro do caminhão? Eu vou lá fechar na porteira, mandou, caminhão vamos, caminhão vamos, caminhão vamos, põe a porteirinha aqui ó, vai, 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 abri, pera aí vai Pedrão, vai louco, cartucho, 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 pera ô, Caminhão, vamos! Galera, carregamos a boiada, agora é a segunda boiada Caminhão, vamos! Caminhão, vamos! Faltou o Tibirissá Aí galera, o que você achou? Teve um boi doido, mas foi bom Deu tudo certo Tá vendo que ser tropeiro é assim, tem que ir As dores do peito sempre aumenta E o coração dispara, viu? É normal disparar quando você tá em choque Né, Luquinha? Vambora? Vambora Galera, tudo certo, Luquinha, obrigado mais uma vez Obrigadão a você! Tropeirão aí do futuro de amanhã, ô Pedrão, obrigado Mini boiadeiro, você quer? Ah, você tem que pôr o lá de lá, né? Dá pra você ir lá, Diogão? Você vai dirigir? Ó, Diogão tá ligeiro, abre pro Mini boiadeiro, nossa amiga Tá É aqui que abre? Isso Vamos para o serviço Mini boiadeiro, o que você achou da empreitada? Boa demais Perigosa? E você, Mini Diogo? Grande Diogo, né? Agora a gente vai para o recinto Descarregaram essa boiada Malina Brigadeira Perigosa, né? É Deixa eu falar pra turma, dá um like aí Dá um like e se inscreve no canal É isso aí Hã? É Agora andando eles para Dá uma plecada aqui, ó Pra arrumar a carga É Eles vai vir só, obriga É Obrigado Um 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 Um